Vambora, né, meu crião do mato? Rank G. Boa noite, rapaziada. Aqui é o líder, tá? Segue aqui, ó, que vai dar bom. Tá maluco? Eu vou atrás de teu líder. Lá, ele. Ali. Comprei minha short, irmão. Olha só que eu comprei hoje. Minha short. Short? Agora você tá de short? Tá maluco? Ué, tá maluco? Gostando da parede? Gostando da parede? Que? Gostando da parede? Que? Calma, não dá cara, não. Deixa eles dar a cara pra nós. Tem aqui, Fucu. Tem aqui, tem aqui no ar. Tem banheiro. Granada! Spike plantado. Restão mínima. É. Gente, eu joguei. Jogou, né? Se eu não matasse, eu não matava. Zé, metadinha, metadinha, metadinha. Metadinha. Eu não entendi nada. Só você ganhou, você sabe, né? Isso, eu segura. Só você ganhou o pontinho, né? Quando desarmou. E aí, você não pensou em deixar o pontinho pra mim, não? Olha lá, olha lá, olha lá. Tô com pai e a mãe aqui. Tô com pai. Pô, filho, né? É que é nove pontos minha ult. É muito caro. Ah, qual foi? Não dá pra pegar os juiz portais. Cuidado aí na bem. Não dá cara, não. Dá nada! Tem aqui de novo? Não, mas calma aí. Segura. Tem aqui não. Tem aqui não. Pegaram a orb aqui no banheiro? Pegaram aí. Vem lá. Lamentada. O que aconteceu aqui que eu não entendi, cara? Eu juro que eu não entendi. Quando eu vi, todo mundo já tinha morrido. O Zyper, o Viper, o Zyper, o Zyper, sei lá, o nome daquele cara de chapéu branca. O Zyper, sei lá, o nome daquele cara de chapéu branca. Cuidado na I, no B. É B. É japonês. É japonês. Tá, vem, hein? Granada! O pãozinho já foi. Lui já entrou. Vendendo, é, Spike, tá aí? É B, é B. Calma, calma. Calma, calma. Aí. Já tá um menino. Jesus, como vai? Recarregando. 80 mil. Recarregando. Hum. Chegou esse portal. Que c... Eu acho que ele vai voltar. Pô, pô, pô. É, não, tá plantando. Não, ele voltou pro A. Spike plantado. É verdade. Ele vai ser. Não tô vendo nada. Com certeza que tá banheiro. Pô, não. Tá pra cá, tá pra cá. Pois é, mas seja. Ele tá aqui. A gente quer pra cá. Deve estar vindo no banheiro, já. Cara, eu errei um tiro na boca da C. Eu não entendi esse cara, não. Juro que eu não entendi. Eu não entendi esse cara, não, mano. Mano, o Sef, você me esqueceu. Mano. Que que é esse cara pro banheiro? Mano, o Sef, você me esqueceu. Aí, não, pô. Pegaram ponto no banheiro, pegaram ponto no banheiro. Pegaram ponto no banheiro, pegaram ponto no banheiro. Cuidado, B. Bom carro. Menino lá. Me viraram. Tem alguém, vai, Pio. Tem aqui na B. A, V. A, V. A, V. Passou aí, passou todo mundo, pulou todo mundo no roubo. Pai que no chão, B. Castão, I. Isso é tudo na bagunça. Fica carregando. Testa um 30 segundos. Pai que no B. Tica, pessoa, Júlia. Tão difícil de rir. Lá vai, cara. E o bop toma banho. E o tamanho da sua galera. Que é isso, cachorro do mato? Céu. Além de lindar as mães. Pai que no cação, I. Pergunta pra eles, eles querem desistir aí. Que a pontinha já faz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, pergunta não. Pergunta não. Não, não. Não. Mas dá ruim pra lá. Pergunta não. Vai dar. Ó, aneão, aneão tá aí. Vai, Pio. Cuidado ali, hein. Eu só vai ter. Para do vídeo. Você leva dois com uma bala só. Duvido. Duvido. Ha, ha, ha. Pô, levanta a toalha. Levanta a toalha, Rú. Levanta a toalha aqui, rapaz. Vai que no chão, B. Inimigo não rouca. Já é. Não dá nada. Bobinho já foi. Cesta é um inimigo. Pegar o portal, vocês falam. Pegar o portal, vocês falam. Faz parte daqui. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, pode crer. Que isso? Cara, nem tá deixando eu matar. Vocês querem ter noção, mano? Os caras aqui. Rainer, Rainer. Esse skin é minha, tá? Eu peguei no chão, nem sabia que era a sua, não. Ah, foi na maior parte do lugar. Ué, qual foi? Devolve meu P aqui, senão vai ter a mão de sua casa. Você devolve aqui, rapaz. Que fio, mano. Toma conta ali do seu meio, que eu tomo conta aqui do meu meio esquerdo. Ah, banheiro. Eu tomo conta dos dois meios. Dois dois meios. Granada! Ai, qual foi? Na hora que eu tiro a arma, beleza, parei. Eu morrer, eu morrer. Ai, eu morro. Peraí, peraí. Eu vou curar, vou curar, vou curar, vou curar. Vou curar, vou curar. Eu falei que eu ia morrer, caralho. Eu não tinha morrido nenhuma ainda lá. Soltou. Corno manso. Sinaliza. Cali. Tá boa. Que estranho essa bala dele. Corve de veneno ativo. Veneno desligado. Essa é um, menino. Três mortos. Ele tá aí. Pô, pra ver. Seu letrizou, foi tudo. Pega a Gaia, bota a Gaia, pega ela. Bota a cabeça. Pega a Gaia, bota a cabeça. Aí eu, né? Que não sei se tu fui. Pô, eu quero que matou a Rina. Meu ex, cara. Pô, maldade. Chama. Chama. Pô, eu quero que matou no ar. Cara, eu boto um vizinho. Você entra. Ah, lá vem ela roubando o rumo. Aí eu morrer. Quase. Aí, taruá. Aí, taruá. Já era. Oiê. Tenta lá. Vamos truá, solta. Voa aspas. Voa aspas. Recarregando. Aqui que tá a miada. Costa aqui, Costa aqui, Rina. Costa aqui, Rina. Gastão mini, você já era. Vixe. Rapaz, que porra de bala. Esses caras tão dando balas. Tá aí, tá aí, tá aí. Calma, calma, calma. Passou. Tá invés de um empolgão ou não? Talvez, talvez. Fica aí, Céssio, fica aí. Ah, eu levei uma bala na água, cara. Fiquei até triste aqui. Tá no ar. Fiquei muito mal. Tá no ar, uau. Pô, cala a boca. Tá no banheiro, lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Céssio, tá aqui, tá aqui. Pronto, tá no ar. Spike plantado. Pera, curiu. Correu, correu, passeu. Pegando Aladdin. Ajuda, ajuda, ajuda. Obrigado, Céssio. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. De novo, ele acha que o povo da ideia tá xingando ele, né, coitado? Eu te amo, eu te amo. Eu vou fazer uma sensação. Por pouco, cê não ganha nada. Meu coração com esse parado. Pegue aí, mano, que eu tô com o dinheiro aí. Alguém. Ah, foi só o C. Larga pra mim. Valeu. Ai, toma. Mano, legal que nem joga de vai. Bora tocar um rebô. Eu tô só na bala. Mano, a gente... A nenhuma tá morta, a nenhuma tá morta. A gente tá sozinha aqui. A gente tá sozinha lá, rapaziada. Tem aqui na A, tem na A. Faladinho. Plantando, plantando. Eu dei 117 do Neon e 70 da Raina. O que é isso, mano? Olha a barra que aquele cara me deu nada a ver. É o tanto de caixa que tem aí, doido. Esse mapa tem 50 caixas. É, não encaixa. E se contra caíram, caiam perto de... Eu não quero mais saber também. Eu quero que se lasque. Cês tão tudo roubando o meu kill aí. Calma aí, porra, não é assim, né? Tô deixando nem pegar assistência. É uma falta de respeito. Mas ia ficar 3 lá na A. Pode ficar aqui. Eu parei de um lado aqui e... Caralha, rooto. Brimbo, brimbo. Tem, tem, tem. Tem A. Ai, tô virando, 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 tô virando. Ó, eu tinha tirado primeiro no cara, brimbo, aqui, ó. Tirei isso aqui. Me revive isso aí. Eles vão perder. Eles vão perder. Todo meu. Os dois tá banhando. Revive alguém nessas costas, hein. Precisa não. Precisa não. Revive logo. Precisa não. Precisa não. Precisa viajar, cara. Tá armado, tá armado. Spike plantado. Cuidado que o último tava... A missão não acabou. Obrigado, senhor. Arrubado no carro. Que? Olha esse mussarela, cara. Olha o jeito que... Pega meu pé em algum lugar. Não vai dar tempo. Aí, 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 aí. Fiquem vivos. Eu compro? Não, peguei aqui. Moçarela é maravilhoso. Vou fazer meu ex, galera. Se você quiser ficar no lobby. Tô até bem que ele vai levar só um. Vou fazer meu ex. Confia. Então, olha aí. Eu confio muito. Granada! Tem banheiro? Ele não tem. Ou não. Quem vai passar ele? Como ele morreu? Deu certo, não. Deu certo, não. Rapaz, o cálculo foi errado. Calculei um pouco errado. Ah, mentira, cara. Que merda. Facileiro. Parar. Parar de jogar de Operator. Caraca, Sage Longos. Não sou logo o maior... Saia daqui. Essa Sage tá pelando, né? Essa é um inimigo. Se esconde, se esconde, se esconde. Não precisa da cara. Se esconde, homem. Se esconde. Calma, deixa, deixa, deixa. 146, mano. Deixa eu levar 10. Quer poder de fogo? Ah, eu vou largar a mão de OP, cara. Eu UTAI ERRADO. Mataram. Mano, vocês não vêm aqui ver de novo. Eu quero ficar triste. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Voltando lá e vem pra cá. Eu confio. A UTI CAE. Assume. A UTI DA VAI. OIE! ROSTU A SOLTA! Ai, pegou! Ih, isso é burro. Tá pronto. Ha, tem dois aqui. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Lá vai, tá. Ha, ha, ha. Não, não, não. Aaaaaaah, o céu. Aaaaaah. 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 Pegamos 5. Bingo. Olha esse cara, mano. Eu odeio pra nada. Última rodada a descrever. O cara vai ficar dois gols. Ha, ha. Ha, ha. Ela vai pros pistas. Ah, o cara doido. Ah, cara. Que isso, velho. Ha, ha, ha. Não pode ir do outro, entende? Os cara não sabe não joga, né? Não tem, uai. Caramba. Que perigo de feita, não. Huuu. 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 Então bora, moçareira. Dá cara com esse negócio aí, hein. Smoke, smoke. Bora ficar dentro da smoke. Ui, espera, espera, espera. Aí não vai ficar dentro da smoke. Ui. É bem, é bem. Tá aqui, tem um aqui. Granada. É, mas quase, mas... Tô morrendo, tô morrendo. Não vem. Plantando. Lá vai, não. Spike plantada. Lá vai, não. É. Almeida está aqui atrás da... Vai, não. Toma, ninguém vê mais nada. Já era, maneiro. Rapaz. agora plantar eu pensei que era para deixar embora bora 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 b bem que lá eles tem o guico não tem problema e aqui vai ter mínimo uns dois no bomba aqui no beijo todo mundo entrar junto o tirão matando regaçando os cara vai evacuar mas todo mundo tem que abrir junto no que eu vou comprar a mini 12 os caras ficar puxado ó vou esmocar os três vocês podem entrar rasgando tudo então aquela ele agora desça vai dar cara vai tirar daqui é isso que eu falei aí não tem problema não abre com ele abre com ele tem que abrir com ele gente tem que abrir junto é o que é o que é o que é o que é o jogador que tá com é o que tá me xingando o tema que não era ó deixa eu falar a verdade pra vocês vocês não brincam não porque atacar é outros 500 defender tá mas não é que aí compra nada não entendeu bora tentar levar esse aqui no eco mesmo né beleza então que eu não conheço é que compra nada não será comprar nada não será agora comprar na próxima não adianta ser comprar se não se perde a arma porque nós não tem não sei que abrir junto que nossa senhá por que caber junto é nada é isso entendeu que carregando calma calma vai ter costa aqui eu tô aqui também desculpa desculpa se informar eu não abrijei que você tem batela jean ela seguindo defender para lá pode de veneno ativo suas costas mas do nada o cara hoje ali e agora nós temos uma armada aí é outro que eu queria falar não mas ele vai se machucar eu ganhava ele queria falar não se tivesse que meia dúvida levava três ali um tiro da janela ia pegar a cápsula lá no outro aqui mesmo que tava garantido ali vai no baiano é deixa os três lá e vai na hora e que aqui mas não tinha que não tá junto a cada um pulado vamos embora a gente mais separado não tá aqui calma aí seja vem pra cá calma faz barulho aí faz barulho aí vai dar cara aí rei se achar 80 no vídeo tem dois aqui tem dois aqui calma 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 vou matar os dois aqui hoje é pra virar vira 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 pode virar pode virar pode virar pode dar vai pesar a cara não ajuda lá mussarela não tá lascado inimigo abatido pega gosto que os dois tá aqui tá desarmando o jogador ajuda a mostrar ajuda não vai caralho não vai dar tempo não vai dar tempo smoke smoke não vai dar tempo atira 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 a cara vai perder gurizada eu tô me ouvindo carregando é de um tédio um com eles os caras são muito fácil e os mocos é o levo dois é aí aproveita e já sei de faz a parede esquenta por onde não bota para que seja para a parede assim ó para a gente passar aqui ó e plantar aqui o banheiro que eu vou voltar céu não mas aí você cada um vai para o lado não era não é esmagado ali você ajudou gato e carregando nada faz a parede a planta 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 boa quem planta que planta eu não tô falando a primeira voltada falando a gente só gosta de adrenalina ou sabe disso acabar que você tem logo a verdade fazer não só tem que ver a foda a gente entrar bem esperar a a saída dele de portal não comi ele de boa eu acho que eu vou devagarzinho para pegar a saída do portal passou é nada eu vou cortar uma tema tema tem aqui quando eu preciso entrar poder tá aqui da onde ela tava cara tava em cima de fumaça eu tô vendo um jogador de deixar que virou o que é isso eu tô pra caramba falei só eu tá aí que eu ganho é muito cuidado que a neão tava eu tava dando a cara aí mas não é para ficar com medo não é e aí você lascou nós doida só como que nós entra agora não sabe se o cara vai tá ali e como você entra vira 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 ajuda eu tava lá dentro eu acho que deve ser a lado por aí na costa não entrar no portal eu morri não sei o que é que tem mal né Spike 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 ele tá marcando um agora não entendi você é homem 115 aí calma puta aí o teu 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 Spike Boa eu sabia que tinha um ali eu ainda sou o último jogador meu Deus que eu entregui o jogo sabe já é maluco eu entregui tem nada cara isso não é possível que eu entregui o Zé o Zé a positividade não tem não tem mano sabe que tem igual aquele cara lá cara tá falando coisa calma amor de Deus cara vai dar certo vamos lá vamos lá vai dar certo vai dar certo vai dar certo isso aqui é fácil mano esse cara é ruim demais não cara muito ruim falta nós pegar mais também assim calma calma vai jogar a bro aí sempre joga tá cara não você tem que ajudar nós é você deve ter lá gente tá aqui não faz a parede faz a parede tem parede não seja não tem uma beleza calma valoriza tô vendo pelas costas tá nada mano essa Renata está estranho tá tudo pelas costas falar para vocês que eu não tenho um pixel ai caraca ele me bangou 136 da reina não morreu ela tá desvangando desvangando ó tá desarmando ai não é não é possível e quase ali eu quero que não vai dar não vai dar foi menino eu sei e cara meu Deus cara tá desvangando você não vai dar cara aqui tá só para saber se tem alguém até sei O porno manso. Ainda preciso de 6 pontos. Pra que 6 pontos? Até me ulti novo. Oiê! Monstro, assolta! Tudo com ulti, hein? Me ajuda. Pegou alguém, pegou alguém? Pegou, pegou eu. Foi dada, laxava com bombas. Spy, missão. Beleza, amor? Cê foi no shift? Calma, calma, não. Granada! Tô com a spy. Corre não, safari. Homem morto, boa! Sua missão não aca... Tô na beca tensa aqui com a cabela azul. Resteão 30 segundos. sei exatamente onde você está coro esse cara é um corno velho vai plantar a gente vai plantar a gente vai plantar a gente vai plantar a gente restou 10 segundos não vai plantar tá aqui só tá fazendo aqui smoke aqui e aqui com ele com ele dá um tiro dá um tiro dá um tiro é louco se parar de me achar nervoso cara não tem como jogar nervoso não como que joga nervoso não tem como tá louco puxei logo aquela braba né para finalizar fazer a boa que os cinco na vez na moça era boa não sou legal agora acho que foi certo o inimigo abatido tem um fio do surf bem e aí site no chão e recarregando recarregando o pai que no chão de o que é 38 da calma aí calma aí calma aí eu devo ter ouvido já o jogador de Deus do céu o outro vai tá na lateral aqui ó eu sabe que você vai tá aí vai tá aí vai tá aí vai tá aí 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 te ouviu que aí não a reina viajou agora a reina viajou agora a reina viajou José não erra tu é uma coisa não a quinta querem a atração mais fácil entrar a gente aqui em todo mundo puxando no banheiro as paredes já planta e eu estou sem grana tá com medo dela não já matei ela as três vezes tô cansado droga é minha é minha já passou tá sentar meu Deus meu pai quem planta quem planta sou eu sou eu sou eu entorcego o cuidado anadinho ah não ah não ah não ah não o jogador eu fiz o meu tom desarmando tom desarmando tom desarmando um salão só ativa agora estão desarmando se você tivesse com essa doze cara se ele tivesse que eles vêm antes de morrer que ódio agora agora é sério esse é o ralda tem que esperar eles lá quando ele vindo e viram eles estão avançando espera um pouquinho só aqui é da capela azul cuidado pois calma aí calma aí deixa ela da cara tá vindo tá vindo pegou informação calma tá vindo tá vindo levei um valoriza calma aqui aqui o último que 37 desse cara vagabundo ah não cara agora é só você não não sabe eu espero fazer amizade questão 30 segundos a gente joga quieta acho que eu quero a verdade não queremos não queremos é vai logo cara vai logo mata não vai tempo que eu sabe ficar escondido e essa é boa gente presta atenção eles não podem patar se empatar a gente perde entrar no ar vai pelo é puta que a gente planta e segura a 6 se eu conseguir fazer uma paredinha para nós ajuda o mussarela no banga banga só céu banga aqui banga aqui mas no banga ali não nem joga aquele fogo no banheiro que só a gente não entra então é eu ficar para lá não se voltar aqui em cima né ai meu deus deixa que eu apresentar cadê o veneno cara calma deixa eu tá aqui mano tá onde aqui ó bom viu na foto granada cuidado foto onde o dinho vira 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 simulante aqui só vai só vai o pai no chão B tô com a spikastão 30 segundos calma calma o último jogador vivo pai que no chão para não ganhar agora para não ganhar agora tem que ganhar duas deles troca de lado prorrogação para acabar com a graça dele já toma aqui rapaziada já toma aqui rapaziada para ganhar esse treino é possível não lembra as defesa como a gente fazia perfeitamente cada um segura tem quatro aqui hein eu sou bom mas nem esse cara não foi nenhuma bima não mas e vai que eles vão agora eu não apostar eu aposto minha bunda que eu sei lá esse cara levanta a cortina hora 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 tem a lá vai cá e a 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 hora a , descarregação de munição e para o que é aqui na searched pra eu pc que o pessoal mano é possível serena e aqui na ladinho pegar o portal , possui o portal alguém vira-b alguém vira-b eles estão esperando sair daqui tem dois aqui o jogador de cara vai ganhar essa renda ficou bugado do nada em eu arrancou eu tinha arrancado 108 dela quase que eu mato sem matéria cara eles vão ganhar mão de mentira mandou pior isso também é o caso da rainha é cara se mata ela a gente leva mas sei lá o que falar não calma calma entra junto gente não vai voltar 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 deixa ele jogar mais uma chance para a gente ganhar troca de lado empate o caramba continua essa bosta rapaziada rapaziada é nossa nossa é nossa bora ganhar não não bora ganhar mano puxa o dinho espera eles entrar mano já era se eu vou comprar uma e vão tá que me pariu se você comprar o p naquele falar não mas não passa correndo aqui eu me garanto esconde rapaziada pode ser que seja bem aqui agora segura 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 e segura e viraram 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 os dois estão meados mano não tirem cada um já tá porque o outro a quem sabe o que é caro que partida não perdemos tá tranquilo a rainha já tem 40 kg troca de lateral e cai carregando caro rio tá com 40 kg rapaziada vamos B, toda vez que a gente é A não tava dando certo, o que é que tem o... Não, não, não é o B não, mano, o Seifer tá ficando lá, mano. Então vamos na onde, vamos na onde? Vamos na A, vamos na A. Então vamos... Ô, Seid, você pode usar essa parede sua também, é isso aí. O preto vai ajudar. Aham, vocês plantam e a gente... Calma aí, vocês estão esmocando. O Geico tá jogando a granada, espera um pouquinho, calma aí, espera um pouquinho. Esmoco aqui. Aqui, quer dizer... Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Porque sempre tem um céu. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 valoriza, valoriza, calma, calma, tomei no zoom lá também, calma. Aqui. Jesus! Bike no chão. Cadê? Cadê? Jogador vivo. E agora? Ele se estoura e fica assim. Estimulante ativo. Lançando fumaça. Nossa, calma aí, porra. Ô, empate é estranho, pelo amor de Deus. Vai pra dezesseis, irmão. Vai pra dezesseis, irmão. Vai pra dezesseis, irmão. Ah, empate. Não tô igual, cara. Tão orgulhosa. Tão orgulhosa. Não é que ele ia falar, não, mas o time tava balanceado direcissíssimo. Cara, vou dormir três da manhã, daqui a pouco eu vou acordar. Eu também vou dormir. Mano, a única coisa que tava fazendo ele ganhar era a Reina. Ele zoeira. Mas não ganhou agora porque eu não comprei a arma no último round, certo? Pois é, cara. Tomei um grado. Pareceu três na minha frente e não podia fazer nada. Mas o cara jogou bem pra caramba, tá? O cara do time jogou bem pra caramba. O cara do time jogou bem pra caramba. É Smurf. É Smurf. Não é que ele ia falar, não, mas a Reina lá tava carregando os caras, hein? Mano, a Reina era Smurf. Era Smurf. Era Smurf. Era Smurf. Parecia. Boa noite. O Jota jogou muito, irmão. É nóis. É, segue nós lá no YouTube, tá? Ai, não sei. É... Barnaid pra você. Segue na Twitch. Divulgação de igreja. Gente.core.br. Anderline1. Valeu. Barnaid pra vocês. Ai, toma a edição também. Rapaziada, é nóis, hein? Finalizar por aí. Tchau. Tchau, tchau. ... ... E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho